Depois de ontem ter sido criticada por um vestido que usou na condução dentro do programa da Cristina, Cristina Ferreira optou pelo silêncio. No entanto, esta tarde, a estrela da SIG aproveitou o Dia Internacional da Mulher para se expressar. Cristina partilhou uma fotografia a partir da qual aproveitou para deixar uma mensagem a todos, as, os, as, que criticam nas redes sociais pela sua forma física ou pela escolha de um simples vestido. Esta foto tem um filtro de propósito. Porque hoje em dia os filtros são uma constante da vida. Mas não há filtro nenhum que mascalhe a mentira. É a verdade que vence. Com mais ou menos gordura. Com mais ou menos estilo. Tolerância. Respeito. Igualdade. Confiança. Isso sim faz de nós grandes homens. Que a mim sempre me ensinaram que a palavra com H a grande encerrava homens e mulheres. E não gosto de fazer separações. Humanidade também dá. Escreveu a apresentadora da SIG. E aí E aí E aí .